Queridos pai e mãe, feliz aniversário de casamento. Vocês são um casal que nós temos como exemplo, que nos dão orgulho e grande admiração. Deus ele colocou e ainda coloca grandes obstáculos na nossa vida familiar. Mas vocês sempre demonstraram que com a fé e o amor de um pelo outro, solidifica o que é essencial na vida de um casal. A cumplicidade e o carinho entre vocês refletem com toda certeza a alegria que existe na nossa família. Tudo que nós temos hoje e que nós construímos foi graças a vocês, aos seus ensinamentos, aos valores que vocês nos passaram. Vocês sempre falam que têm muito orgulho dos filhos de vocês, mas isso só é possível porque nós temos um exemplo diário a seguir e sempre tentamos nos espelhar em vocês para sermos sempre melhor. E o nosso desejo nesse dia não é só parabenizar vocês pelos 40 anos de aniversário de casamento, mas também pedir a Deus que nos abençoe com tamanha felicidade, tamanha força, tamanha união, para que possamos também ter uma vida repleta de realizações como vocês tiveram como casal e ainda vão ter por vários e vários anos. E o nosso desejo nesse dia não é só parabenizar vocês pelos 40 anos de aniversário de casal. E o nosso desejo nesse dia não é só parabenizar vocês pelos 40 anos de aniversário de casal. E o nosso desejo nesse dia não é só parabenizar vocês pelos 40 anos de aniversário de casal.